Então mano, o Pipico tá morrendo, tá ligado? Olha só o estado de Pipico, a gente tá na ambulância Caralho, o Pipico tá morrendo Brother, fala como é que é a condição dele aí Ele tá morrendo mano, tá ligado? Por que o Pipico não pode morrer, velho? Me pera, o Pipico morreu Me pera, o Pipico morreu Me pera, o caralho Não morre não, brother, como foi seu? Por favor, não ia não, velho O Pipico morreu, fudeu, brother Eu tô morrendo, brother Tô morrendo, brother Eu tô com o cacete da cidade Eu tô com o cacete do moto O Pipico morreu O Pipico morreu Eu tô com o cacete do moto Eu tô com o cacete do moto